Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é que pode mais? Qual é a família que é mais poderosa? Segundo Aqui nos revela Por um lado, o amor Por outro lado, traição No versículo 2 Diz Durante a Quem escreveu a sua Bíblia? Durante a Você está vendo a Bíblia não? Quem tem que escrever aí? Durante a Durante Esse momento Preste atenção Tem o amor de Deus aqui Amém? Mas é possível que haja traição O que diz o texto? Durante a Ceia Tendo Já o diabo Pôs no coração de Judas Jaior Filho de Simão Que traísse a Jesus Amados irmãos Eu fiquei Estarrecido Falei Deus é isso mesmo Quando eu estava pesquisando E a palavra no original Para nos mostrar algo Muito mais Profundo Falei Falei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto